Depois da promessa, vem o cumprimento e Vladimir Zelensky não espera menos da União Europeia. O presidente da Ucrânia assegura estar a implementar todas as medidas que os líderes europeus exigiram para a abertura das negociações de adesão ao bloco. No Twitter, Zelensky diz esperar que as conversações comecem até ao final deste ano. E, no final deste ano, vamos adotar todas as decisões que nos prometemos. E esperamos que a União Europeia também complementar a sua promessa à Ucrânia. A decisão de começar a negociação com a União Europeia é uma energia poderosa para nós, a energia da União Europeia. Emmanuel Macron reuniu-se esta quinta-feira com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que ameaçou bloquear o apoio à Ucrânia. O presidente francês tentou desbloquear o impasse antes da cimeira da União Europeia na próxima quarta-feira. No leste da Ucrânia, a cidade de Kharkiv foi atingida por vários mísseis russos. O chefe da administração militar regional reportou seis ataques esta quinta-feira, que resultaram em pelo menos um ferido. No leste da Ucrânia No leste da Ucrânia Obrigado.